Fala aí pessoal, tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no Minecraft Pocket Edition E hoje como vocês podem ter visto aí no título, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o download do mod Among Us aí no Minecraft Pocket Edition galera E lembrando, não pule o vídeo porque vai ter uma senha aí durante o vídeo Pra você tá podendo tá extraindo aí o mod galera E foi isso, se mais logo, vamos pro vídeo E aqui galerinha, já tô aqui né, como vocês podem ver Aqui após você ter colocado lá o mod, pra tá pegando aí os mobs né Você vai vir aqui nesses três pontinhos normal né Vai vir aqui no inventário aqui Vem aqui e vem aqui nos ovos galera Você vai ver aqui nos ovos e vai ver que tem outros ovos aqui diferentes ó Como vocês podem ver E aqui galerão Aqui como você tá vendo aqui né Orange Imposter Impostor laranja galera Esse daqui é um impostor, tá vendo E esse daqui É um tripulante Como você pode ver, o impostor Ataca o tripulante, tá vendo Aí fica só esse Essas perninhas e esse ossinho aqui ó Vou mostrar aqui mais pra vocês Aqui tem o impostor branco Tem o O O tripulante verde escuro Ah não né Não tá certo Aqui é como vocês podem ver Ele também matou aqui Aqui galera Tem um impostor aqui também Tem um Amarelo Tem um tripulante amarelo Eles vão matar tudo galera E E Pera aí deixa eu pegar os outros aqui também Que vocês estão vendo né Que tem muito Pega logo aqui galera Pra não ser muito enrolado Pega esses aqui Aqui galera tem o impostor vermelho Tem o O tripulante preto né Tem aqui o impostor preto E o Pequeninho né As vezes galera Ele faz bem pequenininho E as vezes vai vir grande Entendeu É aleatoriamente Pode vir pequeno ou grande Mas é mais fácil que venha grande galera E aqui galera eu queria também Mostrar aqui uma coisa pra vocês ó Vocês vêm aqui no chat galera E digitar assim ó Barra Barra Gigi Arroba A Ó coloquei um Ó como vocês podem ver galerinha Ali aparece várias roupinhas ali ó Among Us Among Us Black Spin Eu vou tá digitando aqui pra vocês Pera aí Aí após isso você só dá um enter aqui ó Aí você vem aqui no seu inventário Olha como você pode ver aí ó Aqui tem essa roupinha cara Só que não dá pra usar ela Eu acho que é porque ela tá bugada Ou alguma coisa entendeu Eu acho que ainda tá Fase de teste Fase de 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 produção e tal E aqui galerinha Eu vou mostrar outra coisa aqui Também interessante pra vocês aqui Se vocês vêm aqui ó E botarem aqui no modo sobrevivência Toma aí Sobrevivência Os impostores vão vir te atacar ó Tá vendo E ele mata bem rápido galera Ah velho Isso Aqui ó Quer ver Olha Eles vêm te atacar Tá vendo morrer aqui galera E galerinha É Como eu tinha falado aí né Que vai ter uma senha aí pra tá desbloqueando É Não vai precisar de senha galera Era só pra aumentar a retenção aí do vídeo Porque eu sei que vocês só iria no link aí baixar e tal E pronto Você nem ia ligar aqui pro vídeo Então isso foi pra aumentar a retenção galera Ah galera Eu queria dizer aqui também que o download é via mediafire galera Sem curtador de link É ir direto Você não vai ter nenhum problema aí ao baixar Se você também gostou do vídeo aí deixe seu like galera Pro youtube aí tá recomendado pra mais pessoas Compartilhe também aí com seus amigos e tal Se inscreve aí no canal Deixe seu like né Como eu já disse E comente aí também galera se você gostou do vídeo ou não E foi isso Vou ficando por aqui E foi E foi